Música Abrindo a porteira, oferecimento água limpa, piscinas, irrigações e bombas, telefone 3216 4212 Desperta Terezina, no Piauí como é que você está? Eu sou do Nordeste, quebra da peste, posso até não me agradar, tenho esse linguajar assim meio caboclo Mas o importante é que eu estou estourado no meio do povo É, o povo gritando, Jesus abençoando e o Abrindo a porteira estourando Então esquenta a muleira não, porrozão, porque está no ar O Abrindo a porteira Música Adriano, o programa como sempre recheado aí de coisa boa Muita novidade no meio rural, muita coisa boa na música, muita promoção, dia dos pais E o Barrosão vai ser no próximo domingo e a promoção vai rolar solta hoje aqui É só aqui na vida porteira É show, é domingo, é alegria Barrosão É verdade, e para começar aí nós vamos ter aí um quadro culinária todo especial na churrascaria chamativa Adriano Vamos ter ainda, você foi lá na Ceasa saber como é que andam as novidades, saber como é que andam aí as frutas, os legumes que mais aí estão vindo na mesa do Piauiense É a nova Ceasa, organizada, limpa, com segurança e lazer para você de casa Tem ainda o dedinho de prosa, meu amigo, com Nathalie, a médica mais linda do Piauí Adriano, é aquele quadro também que eu tenho o maior orgulho nesse programa, um abraço para o seu Célio Barbosa, que é o momento Fazenda Paz Muita novidade na Fazenda Paz está rolando, é que você vai ver aí as novas plantações já para esse segundo semestre de 2017 Isso e muito mais você vê hoje no Abrindo a Corteira Há mais de 20 anos nossa empresa é dedicada para tornar seus dias de trabalho no campo mais rentável E aqui na Água Limpa você também recebe toda a consultoria necessária para a sua pequena propriedade, seu sítio ou fazenda Além de termos os melhores produtos, trabalhamos com responsabilidade e respeito a você, produtor piauiense Produtos para irrigação e poços tubulares Bombas submersas, bombas centrífugas, tubos e conexões e aspessores escamuteáveis Válvulas elétricas e painéis para automação de campos e jardins Linha de produtos para piscina, filtros e bombas, acessórios para limpeza e produtos químicos Prezamos pela qualidade dos nossos serviços Na Água Limpa você encontra desde acessórios para piscinas, aspiradores, adaptadores, mangueiras, escovas, peneiras Só na Água Limpa você encontra todos os produtos necessários para implantar seu sistema de irrigação Venha, você tem alguma dúvida com o seu projeto? Consulte um técnico gratuitamente As fazendas do nosso estado estão equipadas com o que age melhor na área de piscina e irrigação E todos esses produtos para sua propriedade você encontra em um só lugar Água Limpa, Avenida João XXIII, Jockey Club Vamos que vamos, o Barrozão já está aí, piauí afora, Terezina trazendo tudo de bom do agronegócio E a Brina Porteira foi conferir também, sabe o que? Você quer de manhãzinha levar a família, quer levar aí o filhote, quer levar todo mundo para conhecer a Nova Seasa? Olha, vale a pena Pode escrever o que eu estou dizendo, meu patrão, que daqui uns dias Nova Seasa vai vir aí com inovação E é o que já está acontecendo lá O Barrozão foi conferir o que está aí atraindo o público E trazendo também o público de volta para a Seasa Desde a gestão que está acontecendo lá Até os legumes e as frutas que circulam, não é isso? Pelaquele local Quebra na canhota, Barrozão! Há pouco mais de 70 dias, a Nova Seasa vem avançando em suas melhorias Em destaque está a limpeza, que era um dos problemas mais graves Nós estamos aí há pouco mais de 70 dias trabalhando aqui na Nova Seasa como gestão privada Várias frentes de trabalho foram iniciadas Dentre as mais importantes foi a questão da limpeza Que era uma questão crítica aqui da Nova Seasa Isso foi um assunto já resolvido Agora nós estamos partindo já para outra etapa Que é organizar a questão de trânsito E daí partir para fazer as expansões As expansões que vão dar oportunidade para novos segmentos Novos negócios, novas oportunidades Para os teresinenses, os piauienses E as pessoas que trabalham e vivem da agricultura A revitalização e ampliação também faz parte dessa nova etapa Fazendo assim a Nova Seasa em local não só de compras Mas também um espaço de lazer Essa ampliação vai ser feita em uma área que já existe No terreno ligado à Seasa Uma área de mais de 100 mil metros quadrados Onde nós vamos construir novas lojas Que darão aí, vão gerar outras oportunidades de negócio Para quem quer investir na Seasa Fora a questão visual também Que está sendo trabalhada A gente já anda e já observa alguns paisagismos Algumas coisas que já vêm mudando Para a questão também do conforto da comunidade De quem vem visitar a Seasa Nós temos o interesse de tornar a Seasa Não só um centro de compra Mas também um centro de lazer Onde a sociedade poderá vir Desfrutar além de compras, de oportunidades de compras Mas também de uma praça de alimentação De centro gastronômico De lazer para áreas, para as crianças E fazer com que seja uma grande oportunidade de negócio Para quem investir no Seasa Para finalizar, eu queria que você convidasse o pessoal de casa Para estar acompanhando de perto Esse processo de mudança aí da Nova Seasa Olha, a Nova Seasa tem vivido essas transformações Pensando na expansão que ela precisa ter Dado a importância que a Seasa tem Como a maior empregadora da cidade de Teresina É uma das maiores do Piauí E é uma empresa que é agradável de se visitar, de se ver E aí, James Andrade dando exemplo de nova gestão E agora os feirantes, o que eles acham disso? Barrosão também deu a circulada Joga pra nós, Barrosão A Seasa está de cara nova Trazendo mais conforto para os seus visitantes E satisfação para os seus clientes Nesse início de nova gestão Ela já conta com seguranças, limpeza e organização no trânsito E eu estou aqui na Nova Seasa, meu amigo Encontrei aqui um artista famoso Tony Garrido O homem aqui do Alface Antônio, eu queria saber de você O que você está achando aí Dessa Nova Seasa? É, tipo assim O cara está trabalhando, né Do dia a dia Mas, vamos na Nova Seasa Tem preço bom Tem várias coisas agora novas mesmo Você vê a limpeza aí Está muito organizada A gente também Ajudando, né Aí ele vai Vai ficar bom aqui a Seasa Pra aparecer mais freguês, né Pra gente vender mais Convide o pessoal de casa Pra vir conhecer aí Essa nova Seasa Limpa, organizada Vem aí, pessoal Participar aí da nova Seasa Que vem conhecer Que agora está bem limpa Vem aí Essa é nós aí Vem aí Essa transformação Vem trazendo satisfação Tanto dos visitantes Como dos feirantes Seu canarinho Como é mais conhecido Comemora as mudanças Da nova Seasa E do aumento das vendas Continuamos aqui pela Seasa Nova Seasa Com o senhor Esvaldo Mais conhecido como canarinho Então, Esvaldo Nova Seasa Vem aí com a limpeza Segurança Organização do trânsito Só melhoria, né Sim, melhorou bastante A segurança Parte de segurança Parte de limpeza Melhorou bastante, né E continua melhorando, né Aos poucos Vamos chegar lá E as vendas? Boa, as vendas Estão ótimas aqui Pra mim Convide o pessoal de casa Pra conhecer aqui A barraca do canarinho Pra vir comprar aí Feijão verde Pimenta Convida dos clientes Que venham Conhecer aqui O comércio do canarinho Que nós temos preço Nós estamos com 30 e 7 variedades De frutas Nós temos o melhor preço Do mercado aqui, né Então é isso Nova Seasa pra você Inovando e trazendo Só coisa boa Música Porque aqui não para Vamos agora O Adriano tá trazendo Aí a matéria pra gente No dia de campo Dos alunos de veterinária Lá da Federal Uma experiência única Assim foi a aula prática Desses alunos Do curso de medicina veterinária Da Universidade Federal Do Piauí UFIP Os alunos Estão cursando O sétimo período E acompanharam Uma seleção genética Na fazenda São Joaquim Especializada Em caprinos Da raça Anglo-lubiana Adriano Magno Acompanhou a aula prática Desses alunos Bom dia Moçada É meu patrão E se nada der certo No jornalismo Já tem outra profissão aqui Que é puxador de bode Mas não é isso não Nós viemos aqui Acompanhar Como é que é O dia a dia Das aulas práticas Do curso de medicina veterinária Da Universidade Federal Do Piauí A gente conferiu aí Como é que eles fazem Na prática O manejo A criação E alguns processos Que o curso exige Então Luísa Explica pra gente Como é que você Também agrega Essas aulas práticas Na finalização Do seu curso Bem É de extrema importância Porque Nós na universidade No campus De Bom Jesus Ainda é muito falho Tem muita falta De material Como um exame Um ultrassom Um aparelho de ultrassom Então as nossas aulas Acabam sendo muito pequenas Muito vagas Lá não tem Essa preocupação Que muitos criadores Aqui de Teresina tem De fazer ultrassom De fazer exame hidrológico De fazer Teste de DNA Então pra gente Que é estudante Fica muito difícil Fica muito vago E aqui Com o professor A gente aprende Bastante coisa A gente vê muita coisa Que a gente não vê Na graduação Por falta de material Por falta de Produtos Enfim Então isso é de extrema importância Pra gente Pra gente Como aluno Pra gente Como profissional Romário Cristiano Conta como é que você Teve aí a paixão Pela medicina veterinária E como é que essas aulas Te acrescentam No decorrer Da finalização do teu curso Sempre quis fazer Medicina veterinária Desde pequeno Aí depois eu fiz Um curso técnico No colégio agrícola De Floriano E logo após Passei pra medicina veterinária Que era uma paixão Que eu tinha Então essas aulas práticas Que a gente tem Nesse estágio De extracurricular São muito importantes Pra gente que não tem Essa vivência Na vida acadêmica Então isso vem De fato Pra acrescentar Na nossa vida Essa vivência mesmo É do campo Que a gente não tem lá Então isso pra gente É muito importante O que você mais gosta Qual o tipo de segmento Que você gosta De executar Nessas aulas práticas Então a gente Está trabalhando muito Com esse diagnóstico Gestacional De pequenos ruminantes E também Inseminação artificial Que é o que a gente Está acompanhando Com o professor Souza Júnior Então eu me identifico Bastante com essa Com essa parte E é muito gratificante Porque o professor Júnior É um professor Que tem muita vivência Então ele nos ensina Dia a dia Com essas aulas práticas De campo Ele nos mostra Muita coisa De fato Na vida real Que a gente não consegue Que tem aulas na teoria E agora aquele quadro Que o gordinho mais gosta Que é O culinário nordestino Hoje Você está me acostumando mal O pessoal Fiz bem para mim Lá com você Você maguinho Estou atento Vou dar uma gordurinha aí Hoje o quadro culinário Foi lá na churrascaria Chamativa E atenção Durante todo o quadro Você vai ver Um telefone aí no vídeo Anote logo Porque no final da matéria Tem uma surpresa para você Bora ou bora Essas são as promoções Já fazendo a cabeça aí De você aí Super telespectador Do Abrir na Porteira Poxa uma barroza Agora o nosso Culinária nordestina Adriano mais uma vez Eu me encontro aqui Na churrascaria Chamativo Fica localizada Aqui na avenida Walter Alencar Estou aqui com a nossa Chefe de cozinha Dona Lena Vai trazer aqui hoje Um filé à parmegiana Bom dia Tudo bem? Tudo tranquilo Dona Lena A senhora vai mostrar Agora aqui pra gente O passo a passo De como fazer Esse filé à parmegiana Não é isso? Certo A gente vai começar Pelo filé Isso aqui é equivalente A 350 gramas de filé É muito importante Controlar o sal O próximo passo A gente vai temperar ele Com uma colherzinha de chá De caldo de galinha Mas você pode acrescentar Mais ou menos Conforme o seu gosto Aqui ele já está Temperado Agora a gente vai Para o terceiro passo O terceiro passo seria Passar ele na farinha de rosca E vamos colocar ele Para fritar agora A gente vai voltar Para cá novamente Para a gente preparar O purê e o molho Agora nós vamos para O molho O molho do acabamento Do parmegiana A gente vai só Colocar ele no fogo Um pouco Aqui O filé já está pronto Agora Vou retirar ele do fogo Deixar ele escorrer bem Vamos colocar Sobre a bandeja Para montar agora Eu vou ali buscar O molho e o purê E vou mostrar a vocês Passo a passo Como montar o parmegiano A gente vai colocar Primeiro o purê Aqui O molho é colocado Somente sobre a carne A gente vai colocar O queijo agora E a decoração Que é a decoração Que é Abacaxi Pêssego E uva passa Vamos lá Eu vou lá para fora Agora para degustar Dessa iguaria Enquanto eu estou aqui Falando Não sei se vocês perceberam Apareceu aí Um telefone no vídeo E esse telefone Continua aí no vídeo Vai até Eu chegar ali fora Porque tem uma surpresa Anota logo aí Porque quando eu for lá Provar Eu vou dizer O que é que você vai fazer Com esse telefone Que está aparecendo aí no vídeo Tá ok? Tá aí Adriano Agora O gordinho vai fazer O que ele mais gosta Meu amigo Que é comer Filé parmegiano Você encontra aqui na churrascaria Chamativa Chamativo Localizado aqui na avenida Walter Alencar Aberto de segunda a segunda Para almoço Jantares Músicas ao vivo Venha e traga a sua família Porque você não tem nada A perder Pelo contrário É a ganhar E vou chamar aqui Minha amiga Adriana Pô Retra aqui Adriana Retra cá Chamar aqui O povo estava reclamando Diz que você está muito magui Está passando a fome danada Eu vou lhe chamar para comer Agora Para ver se você pega Diferente né professor Porque só você que provava Nas manhã de domingo Eu finalmente vou sair Para o trabalho Mas já forrado Aqui no chamativo Está vendo aí E também ver se pega uma carninha Que meu filho está magro demais Polícia de ribosso Por favor Pronto Vamos agora Segura aqui Me ajude Está aqui Esse filé parmegiano Está prometendo Viu meu amigo Aqui do chamativo E não tem só o filé não Tem outros pratos também Aqui maravilhosos Churrasco O caranguejo Ainda sai deliciosamente É meu amigo Você tem que vir provar aqui Bora aqui Que eu estou salivando Barrosa Vamos embora Agora foi Eita Uh Uh Valeu papo Caldinhos Para fazer a média Por favor É delícia Professor Agora aí Segure Focha aí Para me ver Vamos lá Presta ou não Presta 115% Meu patrão É só aqui Na churrascaria Chamativa E agora Adriano Durante toda a gravação Estava aparecendo lá Um telefone Na tela Você achou bonito Quer reconhecer a churrascaria Então a primeira pessoa Que ligar agora Vai ganhar esse filézão A parmegiana Aqui No dia dos pais Adriano Tá valendo Alô mãe Alô Tem pessoal aí de casa Bora Bora Que eu também quero Mas vão ligando aí Que agora eu vou Comer meu amigo E agora eu vou Adriano Deu valor Filézinha parmegiana Para você estar adivinhando Que fazia era tempo Que eu queria um filézinha parmegiana É aquele ali então É chamativo Papai Chamativo Fica ali na volta O telefone do homem Deve estar estourado Fica ali na volta Alencar Vai lá Conheça Além do filé parmegiana Tem caranguejo Picanha Churrasco Pratos alacarte Em geral Conheça a churrascaria Chamativo Então ligou Ganhou esse pratão aí Delicioso É verdade Então vamos que vamos Que aqui não para E agora Barrozão Fui aí Trazer uma revelação Piauiense Do sertanejo Fiquei sabendo Que a mulher está estourada Não Pode-se dizer Que é a nata Do sertanejo atualmente Olha o nome Nathalie Olha aí Tá vendo Sucesso meu amigo Só o nome Radistur Então confere aí O nosso dedinho de prosa Com Nathalie Que vai vir estourada aí Piauí Muda fora Muito bom dia E hoje o nosso dedinho de prosa É mais que especial Meu amigo É estamos aqui direto com ela Que olha Começou muito cedo Não é isso A gente lembra lá Quando ela era pequenininha Aí passou pela Globo Foi na Record Foi na Band Inclusive Hoje volta na Band Com uma roupagem nova Nathalie Muito obrigado Por estar recebendo Abrindo a porteira E agora com um show novo Com tudo novo É isso aí gente Estou abrindo aqui A porteira Para que vocês Me conheçam Conheçam o meu novo projeto Todo mundo aqui em Teresina Me conhece Como cantora de MPB Eu ainda tenho muito Aquele vínculo forte Com a menina Que cantou com o Roberto Carlos É lindo Eu tenho muito orgulho Dessa parte da minha história Mas o que eu quero hoje É vender o que eu estou fazendo Tem muita coisa bacana Tem muita onda da bachata Que eu sou apaixonada Por bachata Eu também adoro música latina É eu te conheço A gente se conhece Eu sei que tu curte música mesmo E tu tem bom gosto musical Não é à toa Que a gente foi atrás de Nathalie Para trazer aqui Para o DG de Prosa Ô meu querido Eu estou muito orgulhosa Honrada de participar Do programa de vocês Viu Um beijo A todo o público de vocês Espero que vocês gostem De verdade Do meu trabalho Vocês vão conhecer Meu clipe Vão conhecer Vão entrar no meu canal Do Youtube Vão entrar no meu Instagram Vão conhecer Minhas redes sociais É isso Eu quero me apresentar Para vocês Muito bem Fazendo esse histórico Quem não lembra Da Nathalie Lá no comecinho Da carreira Agora com outra roupagem E o que tem de novo Nesse show Nathalie O DVD está sendo pronto O que eu estou propondo agora É essa onda do sertanejo Esse sertanejo Mais safado Aquela coisa de Ah vou te bloquear no Whatsapp Vou deletar tua foto Do meu Instagram É o cotidiano hoje Da galera teen Isso e também Do público jovem Porque a galera gosta De escutar o simples Não adianta A linguagem O dia a dia O corriqueiro A gente vai ver Como era a Nathalie Agora com Já a linda Já a médica Depois a gente vai até Falar um pouquinho também Desse lado dela Como era a Nathalie Cantando aí O rei Roberto Carlos E na volta A gente também Pede para ela Fazer o novo O novo DVD O novo clipe Aqui para a gente Do Abri na Porteira Vamos lá Guto Então chama aí o Dentes Para a gente Que agora Eles entram em cena Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Então Um Eu queria mesmo era entrar em uma loja e ver Numa prateleira seu coração em promoção Vende ele a preço de banana Me dá um desconto aí Que clipe lindo, viu, Nath? A Ave Maria dá vontade de ficar olhando ele ali direto, meu amigo. Eu vou pegar o clipe, vai ter também nas redes sociais, como é? Ó, o clipe tem no Instagram e tem na fanpage. Vamos aproveitar aqui pra gente fazer um selfie. Opa! Esse selfie eu vou postar e vocês vão curtir, vocês vão entrar na minha fanpage www.facebook.com.br Nathalie Cantora e no Instagram, arroba Nathalie Cantora. Olha que legal, meu amigo. Vamos lá, domingo já sai agora, ó. Vai lá. O pessoal aí já deve estar louco pra saber como é que tá o novo show, também com novos clipes, já pra despontar a piauí afora. Essa é a minha intenção, gente. Então vamos lá. Até outubro eu tô finalizando o CD com 12 faixas, né? Já tenho dois clipes gravados da música Em Silêncio e da música Liquidação, minha em parceria com Zé Maria. E vou gravar o terceiro clipe no nosso litoral, porque a gente tem que fazer propaganda do que é nosso. Como é que você concilia o tempo aí, a paixão da viola com a paixão também da parte médica? Cara, eu costumo dizer que eu sou médica de profissão e cantora de vocação e apaixonada por duas coisas. Então eu não vivo sem uma, também não vivo sem a outra. Eu sou compositora também e eu estudo música demais e aqui a gente, eu conheço a galera da música aqui. Poxa, vamos lá, gente. Dá força, assistam, abrindo a porteira, valorizem o que é daqui. Lindo demais! E aí o refrão, ó, é a música chiclete. E aí era aqui, acabou, vai. Vou mostrar pra você como é que se trai. Você não vai querer me trair nunca mais. Já liguei pra alguém que quer sair comigo, só pra te judiar. Hoje eu vou pegar o teu melhor amigo. Fura, nego, véi! Isso é Abrir na Porteira com Nathalie e foi o nosso dedinho de prosa maravilhoso. Parabéns, canta demais. É, a nossa parabéns, Nathalie, disse que vai vir com um clipe novo e vai aqui. Estrear aqui? Não, Abrir na Porteira. Pois é, é um prazer enorme. Adriano, agora falando aí de coisa boa. Opa! De fazer o bem. Bora! É aquele quadro que eu me orgulho demais de chamar porque é um quadro que resgata a vida. Então você que tá aí no momento de depressão, se sentindo sozinho, se liga no momento Fazenda da Paz porque vale a pena, você pode ter um novo recomeço. E você que não tem um problema em casa, mas quer ajudar, vai aparecer aí o número no vídeo pra você fazer a sua doação ou até comprar os produtos da Fazenda da Paz, né isso, Adriano? Muito bem, então se liga porque vem aí o momento Fazenda da Paz. Já pensou aquele legume fresquinho colhido na hora que pode chegar até a sua mesa sem agrotóxicos? Então você encontra na Fazenda da Paz. A comunidade terapeuta Luz e Vida, uma das nossas unidades, produz hortaliças e leva até você. Basta fazer o seu pedido. Já pensou tomar aquela cajuína geladinha saborosa? É mais um dos produtos com a qualidade Fazenda da Paz. Cajuína Fazenda da Paz. Essa é gostosa e salva vidas. E para completar a sua mesa, um dos produtos que mais faz sucesso no Piauí Maranhão são as castanhas Fazenda da Paz. Faça já o seu pedido e ajude a nossa instituição. Fazenda da Paz. Fazer o bem, faz bem. Produtos exclusivos que tem a marca da Fazenda da Paz e por um preço bem acessível você pode encontrar na nossa comunidade terapeuta Terra da Esperança, em Timon Maranhão. Fabricamos peças por encomendas. Temos conjuntos de mesa e cedro, além de banquinhos, cadeiras e outros tipos de móveis. Além da nossa peça que faz o maior sucesso mundo afora, a cadeira escada. Esta peça pode ser utilizada de duas formas, como escada, para limpar lustres ou trocar lâmpadas e também como cadeira, tendo assim duas utilidades fundamentais para os serviços domésticos. Fazenda da Paz. Ajude a nos ajudar. Adriano, agora que é o nosso quadro que todo mundo espera, manda mensagem, whatsapp, e-mail. É o melhor alô que você tem na sua telinha, papai. Eu estou falando de que, Barrosa? Do alô da porteira. Alô da porteira. Oferecimento, Suam Eletricidade. Steiner Steiner Auditores Associados. Alpecom, Contadores Associados. Barrosão, eu quero aí, vamos fazer diferente hoje? Bora. Recebendo aqui um bocado de mensagem, meu amigo, eu quero que você mande um alô aí para o Adiel do Planalto de Niga. Adiel do Planalto de Niga, rapaz. Aquele alô, meu patrão. É, vai lá você agora. Agora eu vou mandar aqui para o pedeirozão Saraiva. Pedeiro Reino e Rotando. Faz de calçada a construção. Não, o homem é pancada. Eu dou a valor. Barrosão, agora manda aí para a Juracy, para o Luiz Henrique e para o Lucas. Juracy, Luiz Henrique e o Lucas, rapaz. Aquele alô. É, garoto. Ela aqui diz, olha eu, minha mana, minha mamãe e um belina. Aí, dona um belina. Um belina, rapaz. Aquele alô. É, aí um abração. Agora é a tua vez, meu filho. Agora eu vou mandar aqui para o Matias Olímpio. Oi. É, terra do churrasqueirozão pancada. Felipe, rapaz. Ô, Filipão. Agora aqui não é o baterista não do avião. Ele está com a Solange, eu não sei. É o Riquelme. Riquelme, na matéria. Riquelme é de onde, meu primo? Não, esse aqui é do Água Mineral mesmo. Água Mineral. Aquele alô, Riquelme. Aí, Riquelme. Muito obrigado. Vamos lá. Vou mandar aqui para o chefe de sushi pancada. Danilo Andrade. Michel. Michel. É, rapaz. Isso é internacional. De onde é? Santo Antônio. Santo Antônio. Michel, aquele alô, meu patrão. Pronto, meu amigo. Tem ainda aqui o pessoal de Timon ligadinho aqui na vizinha. Diamond City. Vamos lá. Você vai mandar aí um alô para o Antônio Keighley. Antônio Keighley. Aí tem o nome invocado. Não é doido. Vamos para Timon. Continua em Timon. Vai, Timon. Atravessa a ponte. Manda aí um alô para Angelo de Timon. Angelo de Timon. Aquele alô, meu patrão. Agora, quem ligar no alô da porteira, nesse numerozinho, também vai ganhar a Dia dos Pais para o papai. Você que está ligadinho, liga aí para o teu pai. A Cleanfit, não é isso? Podologia. Cleanfit. É, aqui pertinho do Riverside Shopping, está te dando aí, meu amigo, um dia, sessão de podologia e manicure. Você vai sair do meu pai. É mesmo, Adriano. Eu que sou o Piau que me cuide, meu. Ah, rapaz. Você também, né? É mesmo, sim. Não, pega o rapaz e fala. Não, o que é isso, rapaz? Então, Cleanfit. Liga e participa. Liga aí, está valendo agora. Por mim, está beleza. Para mim, já deu demais, porque esse foi o nosso Alô da Porteira. Alô da Porteira. Oferecimento, Suam Eletricidade. Stein, Stein, Auditores Associados. Alpecom, Contadores Associados. Pô, Barrozão, bom demais. Rapaz, já estão querendo mudar o nome do programa e abrir na Porteira Show, né? É porque é um show, é? Rapaz, agradeço a audiência, o seu carinho. É bom demais estar com você todos os domingos aqui na Band. É verdade. Lembrando que quem não assistiu hoje, o programa é reprisa no sábado, no mesmo horário. Ah, quem não viu perdeu? Então vai lá no Facebook, vai no Instagram, vai também no YouTube, é que está tudo completinho. Adriano, eu vou deixar aquele versículo do dia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Então, coloque o seu joelho no chão, ore e peça a Jesus nas suas orações aí, paz, amor, tranquilidade. Lindo demais. Muito obrigado. Valeu, Barrozão, pela mensagem. Abre o coração, abre o sorriso, que na próxima semana tem mais... Abrindo a Porteira! Tchau, tchau, tchau! Abrindo a Porteira! Oferecimento água limpa, piscinas, irrigações e bombas. Telefone 3216-4212. Tchau, tchau, tchau!